Vamos falar agora, sabe sobre o quê? Sobre o lúpus, é, no dia 10 de maio, é o dia mundial de conscientização sobre o lúpus. E por isso a gente trouxe esse assunto aqui, porque a gente sabe que o lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, que atinge principalmente, sabe quem? As mulheres. E para falar sobre esse assunto, nós vamos falar com o médico reumatologista, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o Dr. Marco Rocha Louro. Pois é, ele está por aí já, produção? Ele já chegou? Ainda não? Então vamos fazer o seguinte, vamos, enquanto o doutor aqui está entrando, você que tem alguma dúvida, quer saber mais sobre essa situação, e você quer que eu pergunte para o doutor, que tal você mandar suas perguntas para a gente no YouTube? Vamos lá? Acesse o YouTube, joga para mim aqui, pessoal, nosso YouTube, então coloca lá suas perguntas, suas dúvidas, o que você quer saber, que a gente vai perguntar para o médico especialista, que já chegou aqui, doutor, seja bem-vindo, por favor, pode entrar. Tudo bem? Muito obrigado, doutor, tudo jóia? Prazer, tudo bom, graças a Deus. Vamos sentar? Vamos sentar. Doutor Rocha Loures, então, Marco Rocha Loures, especialista em reumatologia, é isso, né, doutor? Exatamente, as doenças reumáticas, parece que não, mas tem uma incidência e prevalência muito alta. Depois das doenças cardíacas e psiquiátricas, é que tem uma maior incidência no Ministério da Saúde, afastamento de trabalho e seguro-saúde. Então, a gente pode falar as várias doenças, né, porque são mais de quase 200. São muitas, assim? Muitas doenças. Mas hoje nós vamos falar, então, do lupus, né? O que é o lupus? Como que a pessoa descobre que tem o lupus, doutor? Bom, por que falar do lupus? Porque amanhã é o dia mundial de comemoração do lupus. Isso, dia 10 de maio. É, é um dia escolhido pela Organização Mundial de Saúde e é aniversário da cidade. Sim. E o lupus, o que quer dizer lupus? É um termo latino que significa lobo. E por que lobo? Porque antigamente, as pacientes têm lesões de pele e apareciam lesões aqui, apareciam de lobo, porque são lesões, ele tem matosas vermelhas. Umas manchas vermelhas. Exatamente, como se fosse uma asa de borboleta, pode ser chamada de asa de borboleta. É uma lesão característica desses pacientes. Mas não é só isso, existem várias lesões de pele, essa lesão de face é uma delas, mas nós temos lesões que são dificuldade de circulação nas mãos, que é o reno, tem lesões como se fosse uma psoríase, os pacientes têm queda de cabelo, perda de cabelo, tem muita estomatite, né? Estomatite é aquela áfita, né? Áfita, é, áfita. Desculpe, desculpe, eu não estou falando três técnicos. É, tem fraqueza muscular, tem febre, tem artralgia, são dores articulares, fraqueza como ao geral, dispineia, falta de ar, cansaço. Então, é uma doença sistêmica, quer dizer, todos os órgãos são atingidos pelo lúpus, mas é uma doença que hoje ela é tratada, é uma doença que ela é controlada, a pessoa tem uma qualidade de vida desde que procure e siga os tratamentos médicos. Doutor, quando o senhor fala que ela atinge todos, todo o sistema do nosso corpo, todos os órgãos, é porque ela fica no sangue ou não? Não tem nada a ver. É, assim, o sangue, não, ela não fica só no sangue, né? Ela é uma doença autoimune. A imunidade é realmente, nós temos no sangue uma defesa nossa chamada inata, que ela está ali. Todo momento ela está no nosso corpo. Se você pega, por exemplo, pega uma gripe, ela vai lá e combate o vírus. Se você pega, agora tem a dengue, chikungunya, o mesmo, a covid, né? Que é um vírus, ele vai lá e procura destruir isso. Acontece que o lúpus, essa imunidade, ela está contra um sistema que é do próprio corpo. Então, assim, ele tem uma célula, uma proteína do teu próprio corpo, então ele vai lá e ataca essa proteína, aí lesa o órgão. Então, é auto, auto, é próprio, né? Ela ataca a nossa defesa do corpo. Exatamente, ataca tanto a defesa, porque ataca plaquetas, ataca outras células, mas ataca também as células renais, células que são cerebrais. Por isso que atinge todo o corpo. Exatamente, da circulação. Não entendi. Da pele. Então, é uma doença que, ela tem vários anticorpos, auto anticorpos, não tem um só ou dois, são vários auto anticorpos. Quanto a plaqueta, então, tem a plaqueta baixa, quanto a hemoglobina. Então, a paciente tem uma anemia, tem defesa de, às vezes, sangramentos, porque ataca a plaqueta. A plaqueta é uma forma de homeostasia, de impedir o sangramento. Agora, doutor, o senhor falou um ponto muito importante aí. Porque eu vou falar de alguns anos atrás. Quando se falava que tinha lucro, o pessoal ficava com medo. Tinha muito medo. Inclusive, eu tenho uma amiga minha que era jovem, ela tinha 22, 24 anos, que descobriu e, infelizmente, não resistiu. Ela acabou. Isso vou falar que vai fazer uns 15 anos isso. Então, ela era jovem também. Mas hoje você tem, então, um tratamento, você consegue prevenir essa doença. É uma doença que, antigamente, dava muita morbidade e mortalidade. Qual a diferença? Essa morbidade é a pessoa que fica, por exemplo, não consegue ter a qualidade de vida, trabalhar, ela fica restrita. Isso é a morbidade. E mortalidade é o que leva ao óbito mesmo. Pode ser com a tua amiga. E qual o problema maior? Ou por alteração renal, suficiência renal, ou por infecção. Mas o que aconteceu nesses últimos anos? Pelo tratamento precoce, isso que nós estamos fazendo aqui é uma divulgação da doença. Informação. Exatamente. Exatamente. No sentido do quê? De prevenir, procurar o remédio rapidamente. Se você vai num clínico e fala assim, puxa, será que não é tal doença? Fazer o diagnóstico diferencial, para a gente poder dar um diagnóstico inicial, bem rápido, e um tratamento que não deixa de sequela. Então, hoje nós temos tratamentos que são muito satisfatórios. Não é o ideal. O ideal é você curar a doença. Mas hoje a gente tem tratamentos, por exemplo, mais novos e que nós podemos... Agora mesmo está saindo um remédio novo, a da Frilumab, que é contra uma citocina chamada Interferon, que vai trazendo bons resultados para nós. Então, a cada ano, a cada temporada, saem medicamentos novos, que fazem com que os pacientes, então, tem uma boa resposta terapêutica, né, a medicação, e tem menos sequelas. Inclusive, a minha mãe tomou um medicamento desse que o senhor acabou de falar aí. É, pro tratamento dela de reumatologista, que o senhor iniciou. Olha só como que é as coisas. Ah, eu não sabia. É. Pra mim é novidade. Pois é, porque a hora que o pessoal ficou, sabe, que eu fiquei sabendo que o senhor ia ser entrevistado, eu falei, eu falei, nossa, mas ele já tratou da minha mãezinha, inclusive também em casa. Beijo, mãe. Agora, doutor, o senhor falou uma coisa antes. Cura. A lupus tem cura? Não tem cura, porque é uma doença genética. A maioria das doenças autoimunes, as doenças reumáticas, são genéticas. Se você tem uma doença genética, eu sempre comparo com as doenças genéticas que são, né, mais conhecidas. Por exemplo, a diabetes. É genética também, principalmente a genética tipo 1, né. Então, por exemplo, se os pais têm diabetes, se um pai ou a mãe, um deles, têm diabetes, os filhos terão menos possibilidade. Se os dois têm diabetes, a possibilidade é maior. Então, assim, como é um fator genético, muito difícil de você alterar. As doenças genéticas são intratáveis. Essas são difíceis, a não ser que você tenha um controle grande. Mas como são doenças genéticas, você controla, mas não cura. Entendi. E o lúpus também é genético? É genético. Ah, então, por exemplo, se eu dei e na minha família tem, é sempre bom estar fazendo esse exame para saber se... Porque ela pode ou não ter o lúpus. Exatamente. Como diabetes. Tem cinco filhos, por exemplo. Entendi. Você pode ter um diabético e quatro não diabéticos. Ou você pode ter os cinco diabéticos. Ou você pode ter três diabéticos e dois não. Então, é muito variado. Depende da chamada penetrância genética. Você pode... É que nem altura, camilo, característica. Você pode ter, por exemplo, dois pais louros e ter um filho moreno. Porque a linhagem vem lá de trás, está me entendendo? Você pode ter um filho alto, um pai alto com mãe alta e ter um filho baixo. Porque características anteriores, isso de duas, três, quatro gerações. Então, no caso, você pode ter, por exemplo, um filho só, ter lúpus ou não ter. Você pode ter cinco filhos, um não ter e o outro não ter. E o outro também importante é que um deles pode ter o exame positivo, mas desenvolver a doença. Não desenvolve a doença. Ele pode ter o exame positivo, mas o exame pequenininho, que não altera nada. Mas o acompanhamento é importante. Ah, bacana isso que o senhor falou. Então, a pessoa pode ter o lúpus e não precisa desenvolver o lúpus. É, não pode ter o exame positivo. Tem o positivo. É o exame positivo, mas não desenvolve a doença. Mas ela não desenvolve. Exatamente, pode acontecer. Que coisa, hein, doutor? E você pode ter também o lúpus e ter o exame negativo. Isso é, quer dizer, porque como é que você faz o diagnóstico? Você tem que ter várias situações. Você tem que ter o exame, a clínica, o antecedente familiar e, eventualmente, biópsias, né? Biópsia de pele, biópsia de rim, biópsia de fígado. Isso vai nos ajudar no contexto. Então, são várias, vamos dizer, são várias causas ou várias situações que nos levam ao diagnóstico. Bom, doutor, se eu pudesse, eu ficaria aqui com o senhor aí um bom tempo ainda para a gente falar sobre esse assunto. Porque, realmente, muitas pessoas têm medo ainda, têm o tal preconceito contra o lúpus, né? E amanhã, então, como a gente já citou, 10 de maio, dia internacional, é isso? Internacional, é uma data escolhida pela Organização Mundial de Saúde. Para quem está assistindo a gente, tiver alguma dúvida, tiver parentes, ou qual que é o recado, qual a orientação que o senhor deixa para os nossos telespectadores? Olha, nós temos um site que é da Sociedade Brasileira, né? Eu estou como presidente da Sociedade Brasileira de Rheumatologia. É, reumatologia.org.br e tem o Instagram, porque a meninada hoje é irmã do Instagram, né? Instagram, é. Que é o reumatologista, que é o Instagram do reumatologista. O reumatologista, lá existem várias informações sobre o lúpus, sobre outras doenças, exatamente, feito para os leigos. E tem também uma forma de vocês perguntarem dentro desse site algumas informações que serão dadas para vocês. É justamente para tirarem as dúvidas. Gente, minha produção está me falando aqui no ponto que a gente recebeu muitas, mas muitas questões, perguntas para fazer para o doutor. Infelizmente, a gente não vai ter tempo, mas cá, não fica brava comigo, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essas perguntas para o doutor também, e aí ele vai respondendo a gente, e a gente traz uma outra matéria para vocês, ou se não, a gente responde lá no YouTube mesmo. Combinado?